Revesti-vos da força do alto, diga isso Não, pode ser mais forte, balança assim, pega na camisa do seu irmão aí, na camisa assim ó Balança a camisa dele assim ó, fala assim, revesti-vos da força do alto Meus irmãos, pega comigo a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 24 Praticamente o último versículo do evangelho de Lucas, Lucas 24 Lucas 24 é o último capítulo do evangelista Ele conta nos primeiros versículos sobre a ressurreição de Jesus É nesse evangelho que está escrito a experiência dos discípulos de Emmaus Que foram voltando para sua casa Como todos nós vamos voltando para casa, muitas vezes tristes Eles estavam voltando para casa De repente Jesus entrou no meio deles, começou a conversar Começou a trazer as escrituras, as palavras E aí quando chegaram no povoado chamado Emmaus, ali houve um momento de ceia, de comunhão E no partir do pão eles reconheceram que era Jesus E Jesus depois desapareceu E eles voltaram para Jerusalém, correndo Para avisar aos outros discípulos Que eles tinham visto Jesus ressuscitado Diga para o seu irmão que está do seu lado Nós somos esses discípulos de Emmaus, meu irmão Mais forte, diga mais forte Nós somos esses discípulos de Emmaus Que precisamos voltar E anunciar que Jesus está vivo Que eu vi Jesus E olha que bonito isso Muito mais do que anunciar apenas aquilo que nós lemos Nós precisamos testemunhar aquilo que nós vivemos Quem foi tocado pelo Senhor nesse acampamento? Levanta o seu braço Quem viveu uma experiência de restauração, de cura Um toque de Deus, um milagre Através de um show, através de uma pregação De uma adoração, de uma partilha Da Santa Missa Você saiu daqui assim Você está assim E você precisa voltar para casa desta maneira Fervoroso, animado Revestido do poder do alto Aqueles discípulos voltaram para Jerusalém E estavam contando para os outros discípulos Que encontraram Jesus Aí o versículo 36 diz Ainda estavam falando Quando o próprio Jesus apareceu no meio deles E lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados Cheios de medo Pensando que estavam Vendo um fantasma Um espírito Mas Jesus disse Por que estáis preocupados? E por que tendes Dúvidas no coração? Vendo as minhas mãos Meus pés Sou eu mesmo Tocai em mim Vede Um espírito não tem carne nem ossos Como estás vendo Que eu tenho E quando eu disse isso Jesus estendeu as mãos E disse Pode tocar em mim Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eles ficaram incrédulos Medrosos Estavam com medo E de repente Jesus disse Um espírito não come Me dá aí Alguma coisa para comer Ele comeu um peixe Estava com os discípulos Alguns foram se convencendo Aí no versículo 45 Olha que bonito Então ele abriu A inteligência dos discípulos Para entenderem As escrituras Coloca a mão na sua cabeça aí Bate assim na sua cabeça Fala assim Jesus Abre a minha mente Abre a minha inteligência Para entender As escrituras Para compreender A tua palavra Amém Esta pode ser Uma oração diária Sua Principalmente quando você For ler a Bíblia Quando você for rezar Com a palavra de Deus Deus naquela hora Jesus naquele momento Abriu a inteligência Dos discípulos Para que eles entendessem Porque eles não estavam entendendo É como se as vezes Você veio para cá Tantos pregadores Passaram por aqui E as vezes Você aplaudiu Mas você aplaudiu Porque começaram a aplaudir Você nem entendeu O que estava acontecendo Então diga assim comigo Eu preciso entender A palavra de Deus Eu preciso Amar a palavra de Deus Eu preciso viver A palavra de Deus Isso E aí vai entrar No versículo Que é tema Dessa pregação Versículo 46 Depois que abriu A inteligência Disse-lhes Assim está escrito O Cristo sofrerá E ressuscitará Dos mortos No terceiro dia E no seu nome Será anunciada A conversão Para o perdão Dos pecados A todas as nações Começando por Jerusalém Vós sois As testemunhas Dessas coisas Versículo 49 Vamos ler juntos Juntos Calma aí Um Dois Três Bem forte Eu enviarei Sobre vós O que meu pai Prometeu Por isso Permanecei Na cidade Até que sejais Revestidos Da força Do alto Quem quer ser Revestido Da força Do alto Levando o seu braço Diga eu Então levando o seu braço Mais uma vez Fecha os seus olhos Ou então olhe para o céu Para esse lugar aqui E com suas palavras Diga para Jesus Senhor Reveste-me Senhor Reveste-me Nessa tarde No final Desse acampamento Desse encontro Da força Do alto Reveste-me Senhor Da promessa Do pai Para nós Que é o Espírito Santo Reveste-me Senhor Poderosamente Nesta hora Para que eu possa Ser levado A fazer E a cumprir A tua vontade A seguir Os teus mandamentos Para que eu possa Senhor Revestido Da força Do alto Vencer As batalhas Interiores Senhor Levar a luz Ser sal Da terra Senhor Como o Senhor Mesmo Me convida A ser Para que eu Volte para minha Casa Renovado Transformado Que eu deixe Aqui Na canção nova Os meus pecados As minhas Enfermidades A minha doença E volte Para minha Casa Revestido Da força Do alto É isso Que eu quero Senhor É isso Que eu clamo É isso Que eu peço Pai Em nome De Jesus Amém Amém A canção nova Nós dizemos Que é um pedacinho Do céu Mas a canção nova Também é um hospital Onde vemos Aqui para Ser curado Não pelos membros Os membros São apenas Os enfermeiros Alguns são São os O bisturi A injeção Mas o líquido Que entra É o Espírito Santo O médico Dos médicos É Jesus E em nome De Jesus Eu quero Proclamar Que você Que chegou Com alguma Doença Aqui Seja ela Espiritual Seja um Espírito maligno De suicídio Como eu atendi Algumas pessoas Ontem Seja um medo De voltar Para casa E encontrar E encontrar E encontrar Os mesmos problemas Seja uma doença Física Um câncer Um tumor Um problema E uma dificuldade Para engravidar Que aqui Fique na canção nova A sua Enfermidade Aos pés Da cruz De Jesus E que você Saia curado Revestido Não mais Por um momento De Doença Mas revestido Pela Força Do alto Se você Crê Diga Eu creio Eu quero Amém Amém Meus irmãos Existe uma Força Do alto Existe um Poder Que vem Sobre nós Para nos Revestir Para nos Fortalecer Existe uma Passagem Muito bela Que eu amo Muito Uma das Minhas Favoritas Está em 1 Samuel Capítulo 17 1 Samuel Capítulo 17 Versículo 45 Pega na sua Bíblia 1 Samuel Capítulo 17 Versículo 45 Deixa marcado Essa passagem E eu vou Contextualizá-la Nós estamos Falando aqui De Samuel Que ungiu Saúl E que ungiu Davi Davi era um Menino Davi era o Filho mais Novo Da família De Gessé Pastor de Ovelhas Como a Própria Palavra diz Era um Menino Franzino De bela Aparência Mas ele Não era Como seus Irmãos Fortes Adestrados Adestrados Para a Batalha Ele era Um Pastor De Ovelhas Ele Cuidava Do Rebanho Do Seu Pai Ele Trabalhava Pastoreando Quando O povo Israel Pediu Um Rei Deus Ungiu Saúl Deus Derramou Sobre Saúl Uma Unção Uma Graça Sobrenatural Que O Fez Ser O Líder Daquele Povo O Rei Israel No Entanto Em Uma Das Vezes Que Foi Para Batalha Saúl Desobedeceu A Deus E Não Somente Num Momento Mas Saúl Sempre Desobedecia Porque O Orgulho Entrou No Coração De Saúl E Aí Deus Tirou A Benção De Saúl Chamou O Profeta Samuel E Mandou Ungir Um Novo Rei Samuel Perguntou Onde Estaria Esse Novo Rei Deus E Ele Falou Ele Está Na Casa De Jessé Lá Em Belém E Aí Samuel Se Dirigiu Para Belém Chegando Lá Na Casa De Jessé Disse Para Jessé Onde Estão Os Teus Filhos De Repente Chegou O Filho Mais Velho E Olha Que Bonito Se Você Quiser Voltar Uma Página Só No Versículo 16 No Capítulo 16 Versículo 6 Diz Assim que Chegaram Os Filhos Jesus Samuel Samuel E Samuel E Disse Consigo Certamente É Este O Ungido Do Senhor Porque Ele Era Forte Ele Era Grande Era O Filho Mais Velho Era O Primogênito Mas O Senhor Disse Não Te Impressiones Com A Aparência Nem Nem A Sua Grande Estatura Não É Este Que Eu Quero Meu Olhar Não É O Dos Homens O Homem Vê a Aparência Mas Deus Vê O Coração Que Bonito Isto Então Jessé Chamou Abinadab Apresentou A Samuel Que Disse Também Não É Este Que O Senhor Escolheu E Jessé Trouxe Lhe Depois Sama Samuel Depois Disse A Este Tampouco O Senhor Escolheu E Jessé Fez Vir Seus Sete Filhos A Presença De Samuel Mas Samuel Disse O Senhor Não Escolheu A Nenhum Deles Samuel Então Perguntou A Jessé Todos Os Teus Filhos Estão Aqui Jessé Respondeu Resta Ainda O Mais Novo O Que Está Cuidando Do Rebanho E Samuel Ordenou Que Jessé Chamasse Manda Buscá-lo Pois Não Nos Sentaremos Para Comer Enquanto Ele Não Chegar Jessé Mandou Buscar Versículo De 12 Como é que Davi era? Ruivo De belos olhos E de aparência Formosa E o Senhor Disse Levanta-te E ungiu É este Os homens Viram Apenas A Aparência Até O próprio Profeta Confundiu Porque Viu Aquele Homem Forte Alto Destemido Treinado Para a Guerra E disse É esse Que o Senhor Escolheu Mas Deus Disse Não Os homens Vem apenas Aparência Mas Deus Vê o coração E depois De passar Por cada um Dos sete Filhos Jessé Nem tinha Convidado Davi Depois foi Que mandou Chamar Davi Porque ele Era o mais Novo Ele não Era Adestrado Para a Guerra Ele era Pastor E de repente Ele veio E Deus Disse É este Úngel Meu irmão Minha irmã Olhe para quem está Do seu lado Veja se ele parece Com o Davi Pequeno Frágil Mas de bela Aparência Também Uns olhos Bonitos Veja Bata no ombro dele Bata no ombro dele E fale assim Para ele Ô Davi Você Por você É fraco É pequeno Mas você No poder de Deus É grande É forte É destemido É vitorioso É vitorioso É vitorioso É vitorioso Aplauda o Senhor Aplauda o Espírito Santo Aplauda o seu irmão Aconteceu 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 uma unção O poder do alto Veio sobre ele A unção de Deus Veio sobre Davi O Espírito de Deus Veio sobre aquele jovem Que no capítulo 17 Que no capítulo 17 Que nós vamos entrar agora Uma página depois Realizou uma grande obra A primeira grande obra dele Derrubou O gigante Golias E como é que aconteceu isso Davi estava na guerra Não Davi estava em casa Cuidando das ovelhas Enquanto Saúl E o exército Foi lutar E de repente O pai dele falou Davi Vai levar a marmita Para os seus irmãos E ele foi levar a marmita Para os irmãos Quando chegou lá Ele se deparou Com Golias Um homem de uns 3 metros Forte Armado Até os dentes Com uma armadura Pesadíssima E ele desafiava O exército de Israel Mas nenhum homem Tinha coragem De enfrentá-lo Com medo Porque sabia Que perderia a batalha Quem tem que enfrentar Algum Golias Na vida Levanta o braço Quantos Golias Nós enfrentamos Quantos Golias Quanta enfermidade Desemprego Drogas Na família Violência Meu Deus Quantos Golias Que são maiores Do que nós Sim Que são mais fortes Do que nós Que nós Por nós mesmos Não conseguimos derrubar E aquele Golias Insultava O exército De Deus Assim como Muitas vezes Satanás Insulta-nos Assim como Muitas vezes O demônio Nos insulta As pessoas De fora Nos insultam Dizendo Do que adianta Você estar na igreja Se a pessoa Que não está na igreja Parece que é muito mais feliz Ganha dinheiro Trabalha melhor E você aí Indo para o grupo De oração Desempregado Sendo fiel a Deus E Deus Cadê Deus Para você Fica insultando-nos O problema O demônio Fica nos insultando Jogando na nossa cara Como que Deus Não estivesse Ao nosso lado Mas de repente Davi Escuta aquilo Fica com raiva E começa a dizer Como é que vocês Estão deixando Esse cara Insultar O exército De Deus Eu vou matar ele Aí todo mundo Só ri né Brincadeira né irmão Um baixinho desse Tambureto de forró Como diz o Nordeste Vai matar Aquele gigante Eu vou matar Até que falaram Para Saúl Saúl disse Se você tem coragem Vai lá Saúl pegou A armadura dele Colocou em Davi Davi ficou bem baixinho Quase que não conseguia andar Com a armadura pesada Está escrito aqui ó Versículo 39 Aí Davi disse Assim não posso andar Não estou acostumado Com isso E tirou a armadura Tomou então Seu cajado na mão Escolheu num riacho Cinco pedras bem lisas E guardou-as No seu bornal De pastor Que lhe servia de boço Depois Com sua funda na mão Avançou Contra o Felisteu Atenção Quando Davi Decidiu lutar Contra Golias Saúl revestiu Davi Com A sua própria armadura Mas Davi Não conseguiu Nem mesmo andar Por quê? Porque quando nós Formos batalhar Contra o Golias A nossa vida Não será Pelas armaduras Dos homens Que nós iremos vencer Mas pela armadura De Deus Pela armadura Do cristão E você precisa Se revestir Dessa armadura De Deus Se você Não rezava Nunca rezou Anote aí Efésios 6 Versículo 10 A armadura Do cristão Todos nós Devemos Nos Nos vestir Dessa armadura E aí entra O versículo 45 Depois que Davi foi Então enfrentar O Felisteu Do jeito que ele era Com o seu Bornal Com a sua Baladeira Com o seu Estilingue Sua funda Pegou as pedras As cinco pedras Bem lisas Num riacho E Nossa Senhora De Medigore Diz que essas cinco Pedras que Davi Pegou São A palavra de Deus A Eucaristia A Confissão O Rosário E o Jejum Cinco pedras Para vencer o Golias Repete comigo A palavra de Deus A Eucaristia A Confissão O Jejum E o Rosário Cinco pedras E aí Davi Então foi Quando viu ao longe Aquele moleque Vindo Sem espada Sem escudo Golias ficou o que? Rindo Nesta brincadeira né? Você está me desrespeitando Eu sou um soldado Treinado E você vem a mim Desse jeito? Você acha que eu sou um cachorro? E aí entra o versículo 45 Olha que bonito Leia comigo Mas Davi respondeu Tu vens a mim com espada Lança e dardo Eu porém vou a ti Em nome do Senhor dos Exércitos O Deus das fileiras de Israel Que tu insultastes Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos E eu te abatarei E cortarei a cabeça E darei o teu cadáver E o dos exércitos dos filisteus As aves do céu E as feras da terra Para que toda a terra saiba Que há um Deus em Israel E toda esta assembleia aqui Vai saber Que não é pela espada Nem pela lança Que o Senhor concede a vitória Pois a guerra Pertence ao Senhor E ele Vos Entregará Em nossas mãos Diga comigo Glória a Deus Glória a Deus Você trilha uma guerra Sim ou não? Sim Trava uma guerra Sim ou não? Sim Contra quem? Contra você, né? Contra os seus pensamentos Quem nunca se colocou na oração Para rezar E de repente Vem aquela imagem do pecado Que você cometeu Você na capela rezando De repente Olha a coisa ruim Os homens olhando Para a bunda das mulheres As mulheres olhando Não sei para onde Para a roupa da outra E você Ai meu Deus do céu Eu não consigo nem rezar direito São guerras interiores Que travamos Guerras Dentro da nossa casa Contra espíritos malignos Que querem Dificultar a comunicação Entre os casados Entre pai e filho Guerra na escola Guerra que nós travamos Não contra os homens Mas contra os espíritos malignos Espalhados pelos ares E meu irmão e minha irmã Se você for para a guerra Contra o demônio Com a armadura do mundo Perdeu Perdeu o playboy Vai perder Mas se você for Para a batalha Para a guerra Revestido Com a amadura de Deus Com a força do alto Como Davi foi Eu vou a ti Em nome do Senhor E dos exércitos Toda assembleia Aqui vai saber Que não é pela espada Nem pela lança Que o Senhor Concede a vitória Pois a guerra Pertence ao Senhor E Ele Vos entregará Em nossas mãos Gente O que vai nos fazer Vitoriosos Vitoriosos Diante das nossas batalhas O que vai fazer Com que sejamos Homens e mulheres Firmes Fortes Não é o conhecimento Não é o conhecimento Apenas Humano Mas é a força Do alto É o poder De Deus Davi foi um homem Ungido por Deus E ele venceu Essa luta Contra Golias E venceu Outras Outras lutas Sendo o maior Conquistador Para o povo de Israel Davi Homem agradável A Deus Pecou Sim Um dos piores Pecados O adultério Depois o assassinato Mas se arrependeu Porque confiou Que o seu pecado Não era maior Do que A misericórdia De Deus E escreveu Um dos mais Belos salmos De todos os 150 Os salmos 50 Pedindo perdão A Deus Que até hoje Nós oramos Pela experiência De ser um homem Forte Ungido por Deus Revestido Do alto Destemido E a Bíblia Está cheia De homens assim Se você Voltar um pouquinho Se você Voltar um pouquinho Em Juízes Capítulo 13 Nós vamos nos lembrar Da história De sanção A mãe de sanção Não conseguia Engravidar Não conseguia Mas um dia Versículo 2 Versículo 3 O anjo do Senhor Apareceu a mulher E lhe disse Tu és estéreo E não te vestes Filhos Mas ficarás Grávida E darás a luz Um filho Toma cuidado De não beberes vinho Nem bebida Embriagante Nem comeres Coisa alguma Impura Pois ficarás Grávidas E darás a luz Um filho A navalha Não deve Tocar sua cabeça Porque ele Será consagrado Ao Senhor Desde o ventre materno E começará A libertar Israel Das mãos Dos filisteus Essa mulher Engravidou E deu a luz A um filho E pôs o nome De sanção E você conhece A história Sanção Que tinha uns cabelos Grandes Igual que eu estava Até semana passada Depois cortei Só que era maior E era do cabelo Porque Era uma consagração Que vinha a sua força Não do cabelo Mas da consagração A Deus E ele derrubava Ele brigava Ele era forte Ele destruia Os exércitos Dos filisteus Ele matava Só que ele caiu Num pecado Que muitos homens Caíram E caem até hoje Mulher Se apaixonou Pela danada Da Dalila E a Dalila Traiu Sanção Traiu Ficou convencendo Sanção Assim como Muitas vezes Aparece na vida De homens De Deus E até de padres Mulheres Dalilas Que querem tirar A unção Daquele sacerdote Usadas pelo capeta Para destruir Destruir uma vocação E não só uma vocação Mas um rebanho Porque a palavra de Deus Diz Ferirão o pastor E as ovelhas Se dispersarão E iludida Por um amor Assim como Dalila viveu Foi lá Tentou Fez Sanção Se apaixonar E ficou dizendo Sanção De onde vem a sua força Se você me disser Eu tenho uma noite De amor Com você Vocês são doidos Para fazer amor Não é? A minha força Vem De umas cordas Se amarrarem Uma corda Nas minhas mãos Eu Não tenho mais forças Dalila fez amor Com ele De repente Chamou-se Elisteus Traíra Amarraram A corda De repente Ela falou assim Olha os filisteus Ele levantou De um susto E rapidamente Quebrou Aquelas correntes Aquela corda E ela disse Você mentiu Para mim E começou a usar O joguinho de mulher Às vezes Você mentiu Para mim Você Você não me ama Entenda agora Mulher Como muitas vezes Os homens Na vida das meninas Se você me ama Me dá uma prova De amor Se você me ama Larga esse negócio De ficar usando Véu na missa Usando saia Não Vamos namorar mesmo Como o mundo Olha a tentação Na vida de um consagrado Na vida de um ungido Do Senhor Seja um missionário Como eu Como alguns Dos meus irmãos Que aqui estão Sejam como um sacerdote Os consagrados De Deus E aí vem a tentação Demoníaca Para fazer o que? Para tirar A força De sanção Até que sanção disse Não São os meus cabelos Se rasparem meu cabelo Eu perco as forças E o que aconteceu? Dalila Depois que fez amor Com sanção Raspou o cabelo dele E ele foi pego E não tinha mais força E algo muito triste Uma das passagens Mais tristes Da bíblia Quando sanção Quando sanção Estava ali Capítulo 16 Juízes 16 Versículo 20 Depois que ela raspou O cabelo Dalila gritou Sansão Os filisteus Despertando do sono Ele pensou Sairei desta Como das outras vezes E me livrarei Olha o versículo Mais triste Julie Mas ele Não sabia Que o senhor O havia Abandonado Que triste A unção de Deus Não estava mais ali Não porque Deus Quis Mas porque ele Próprio sanção Rejeitou-se Saiu Não quis mais A bênção Traiu a sua consagração Parou de orar Como muitas vezes Nós fazemos Parou de ser fiel No grupo de oração Na canção nova Começamos a assistir Novelas de novo A pular carnaval A sair para beber Começamos a viver Começamos a viver Uma vida velha Medíocre No mais ou menos Na hora que você Menos esperar Que o tentador Chegar Você vai dizer Ah, eu posso me livrar Como ele Livre de outras vezes Nunca queira Não queiramos ouvir Essa passagem Mas ele Não sabia Que o Senhor O havia Abandonado Sansão foi preso Foi cegado Os seus olhos Foi ridicularizado Mas ele Se arrependeu E quando estava Amarrado A duas colunas No templo Onde os filisteus Estavam reunidos Ele orou a Deus E disse Senhor, só por mais uma vez Dá-me a tua graça Eu pequei Eu errei E Deus derramou Sobre ele Uma força tremenda Que Sansão Conseguiu Derrubar As colunas centrais Daquele lugar E matou Mais filisteus Do que na vida Inteira dele O que fez Sansão Ser um vitorioso O que fazia De Sansão Um homem especial O que? O poder de Deus A unção de Deus A bênção de Deus Sobre eles A força do alto E aí eu poderia Estar trazendo Várias passagens bíblicas Do que isso aconteceu Do Antigo Testamento Mas agora eu quero voltar Para o Novo Testamento Pega comigo agora Atos dos Apóstolos Capítulo 9 Versículo 17 Atos 9 17 Essa é a experiência Da conversão De Paulo Paulo um grande Perseguidor de Cristo Paulo um grande Perseguidor dos cristãos Matava Prendia Até que um dia Indo para Damasco Jesus Apareceu a ele Com uma grande luz Que o cegou Que fez ele cair Por terra Ele caiu do cavalo Como nós dizemos Os amigos dele Levaram ele Para um lugar As pessoas Não ouviram a voz Mas ouviram a luz E São Paulo E São Paulo Foi levado Ainda como Saulo Foi levado Para uma casa Jesus apareceu Então a um homem Santo Ananias E disse para Ananias Ananias Vai à rua Direita Na casa Tal Porque lá Está Saulo E eu quero Que você Ore por ele Peça sobre ele A força do alto Ou seja O Espírito Santo Porque esse homem Será para mim Um grande Evangelizador Ananias foi Ficou com medo Mas Jesus Falou para ele Vai Vai meu filho Vai Porque eu escolhi Esse homem Como um instrumento Para levar o meu nome Às nações pagãs Aos reis E também Aos israelitas Versículo 17 Quem pegou Diga amém Então Ananias Saiu Entrou na casa E impôs-lhe As mãos Dizendo Saulo Meu irmão O Senhor Jesus Que te apareceu Quando vinhas Pela estrada Mandou-me aqui Para que tu Recobres a vista E fiques 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 Mais forte Juntos E fiques Imediatamente Caíram dos olhos E saulo Como que escamas E ele recobrou A vista Em seguida Levantou-se E foi batizado Meu irmão Minha irmã São Paulo Não conheceu Jesus Não viveu Com Jesus Fisicamente Como São Pedro Como São João Como Tiago Como os discípulos Como os apóstolos Como as mulheres Que tiveram A grande graça De conhecer Jesus De estar Do lado dele Mas São Paulo Foi um homem Tão cheio Do Espírito Santo Que é Uma das colunas Da igreja É O maior Evangelizador Dos gentios É o grande Apóstolo Ao lado de Pedro Paulo E o que fez Paulo ser um homem Tão grande Vamos ver Gente O Espírito Santo O poder Do alto A força Do alto A todos os apóstolos Capítulo 2 Não precisa pegar Não Nós vemos ali O batismo No Espírito Santo Nós vemos ali A experiência De Pentecostes E o que aconteceu Os discípulos Os discípulos Estavam trancados Comedos Medrosos E de repente Perseverando na oração Com Nossa Senhora Pousou sobre eles Como que línguas de fogo E eles começaram A orar no Espírito Eles começaram A revigorar-se No Espírito Eles começaram A receber Dões do Espírito Santo Eles começaram A curar Eles começaram A anunciar Eles começaram A proclamar Eles começaram A testemunhar Jesus Porque eles Estavam revestidos Da força do Vocês entenderam Sim ou não? Ou quer que eu desenhe? Eu sei que você Não quer que eu desenhe Não precisa O que eu quero dizer Para vocês É o seguinte Assim como eu disse Na semana No sábado Quando eu preguei E hoje eu falei Para o meu tio Eu citava a experiência Do meu tio lutando Para libertar-se Do alcoolismo E eu disse Tio Se o senhor Com os passos humanos Já está conseguindo A vitória diária Imagina O que com a graça De Deus O senhor não vai conseguir Imagina O poder Do Espírito Santo Que não pode fazer Na vida de uma pessoa Todo mundo Conhece aqui O Dunga Eu andei com o Dunga Durante muitos anos Aqui Dos meus primeiros anos Na Canção Nova Uns seis anos juntos Quando ele foi Um grande irmão Um grande pai Na missão Me ensinou Muita coisa E eu ouvi o Dunga Pregar muitas vezes Em uma das pregações E testemunhos dele Ele disse que Vocês sabem Que o Dunga Ele vivia nas drogas E às vezes Ele chegava à noite E a mãe dele Já estava No grupo de oração Já estava Na renovação carismática E de repente Ele estava na cama Sentado Drogado E aí Ela chegava lá Colocava a mão Sobre ele E dizia assim Oh Jesus Abençoe esse meu filho Tira ele da droga Jesus Leva ele pra ti E aí E aí Dunga falava Fala disso Ele disse que Estava meio que Fingindo que dormia Mas estava dizendo assim Ei Essa véia está perdendo tempo Essa véia está perdendo tempo Aí de repente A mãe dele começava Aí o Dunga falava assim Vixe A véia fumou um também E ele continuou testemunhando Dizendo que Um dia ele estava alcoolizado Estava drogado E entrou dentro de uma igreja Estava tendo um grupo de oração E saiu dali Batizado no Espírito Santo Não embriagado mais Pela bebida do mundo Mas pelo Espírito Santo de Deus E que o faz ser até hoje Um grande missionário Um grande irmão E aí eu posso testemunhar de cada um O padre Roger Luiz Que esteve conosco Se encontrou com Jesus Aonde? Dentro de um baile funk E Deus o resgatou E tantos outros Para Adriano Zandoná Só passou pelo palco aqui Gente boa viu Só menino que não tem história pesada Mas tiveram a coragem A força De receber Tiveram a ousadia A coragem de receber Uma força do alto Um dom O Espírito Santo E é isso que vem sobre nós Que quer vir sobre nós Para deixar você Deixar com que você fique Aqui na Canção Nova Sua fraqueza Seu cansaço Ai meu Deus Estão jogando uma combi em mim Ai estou jogando Não sei o que Quem é maior? Deus ou demônio? A força que está em você Ou o mal que está lá fora? Muito fraco Assim você nos convence Nem vocês Existiam Existiam O representante da propaganda Do Hitler Ele dizia assim Uma mentira contada Mil vezes Torna-se uma verdade E até isso É isso que acontece hoje Muita coisa que a gente Vem na TV Dizendo que é normal Que é comum Que é não sei o que Vamos liberar É isso Mentiras que são contadas Mil vezes Estão se tornando verdades E verdades absolutas Estão sendo deixadas de lado Meu irmão Você precisa se convencer Você precisa dizer para você A força que há em mim É maior do que o meu pecado A força que há em mim É maior do que a minha vida A força que habita em mim Porque eu recebi aonde? Onde você recebeu essa força? Onde nós recebemos Esse poder do alto Que Jesus fala No final de Lucas Que nós lemos Primeiro Recebemos no Batismo No No Quem é batizado Levanta o braço aí Eu fico muito triste Quando encontro pessoas Que são da igreja E que não batizaram Seus filhos Porque dizem assim Ah não Eu vou deixar meu filho crescer Porque ele escolhe O que ele vai ser A religião que ele quer seguir Aí eu pergunto para a pessoa E qual time você tosse? Aí ele Corinthians Corinthians Mano Eu sou São Paulinho Viu? Corinthians Mano É E seu filho Vai torcer para o São Paulo? Tu é doido rapaz? Assim que ele nasceu Eu já dei uma roupa do Corinthians Para ele Ah falei Então por que você não deixa ele crescer Para escolher o que time ele vai torcer? Eu não E por que a gente tem que deixar O filho crescer Para escolher qual religião ele vai seguir? O time ninguém quer Então imprima no seu filho A fé católica Mesmo que você não entenda Mas existe uma benção Esses dias eu fui visitar Um grande irmão O Peter Ele acabou de ter um filho O Theo Uma criança linda Um grande milagre de Deus A esposa dele passou Praticamente A gestação inteira De cama Por causa do deslocamento do útero Da placenta E ali Ele comentou Pediu orações Que o filho estava com Ictirícia E precisava pegar banho de sol Ficou no hospital Aquela coisa toda Mas ficou tão grande Tão progressiva Que ele foi na casa do Padre Jonas Pediu para o Padre Jonas abençoar O Padre Jonas rezou E ali O Padre Jonas disse para a mãe Para ele Para o Peter Para a Sheila Você sabe o que é O que é que cura isso aí Né minha filha E ela disse Claro Padre Banho de sol Ele disse Não É o batismo Batize esse menino Não se programa esperando O seu pai Os pais dele tinham acabado De ir De volta Para Cuiabá Não tiveram nem como Estar presente Mas eles Às pressas Batizaram a criança E eles testemunham Que dois Três dias depois Ela estava Completamente curada Porque existe um poder Existe uma força Sobrenatural Existe uma unção No sacramento do batismo Gente, isso é garantia De fé Assim como existe Uma unção na Eucaristia Uma graça na Eucaristia Quem vai à missa Todo dia Ou que comunga Toda semana Você já parou Para pensar Que às vezes Você comunga E a sua vida Parece que não muda nada Sim ou não? Sabe por que é? Porque a gente Comunga sem fé Sem amor Sem acreditar Se alguém Lança uma maldição Para a gente A gente já fica com medo Pegou, pegou Vai pegar, vai pegar Se tem uma bênção De Deus A gente não fica nem Eu tomo posse Dessa bênção Eu tomo posse Dessa graça Desse poder Você precisa Comungar com poder Com alegria Com fé Aquela passagem Da Hemorroíza Uma mulher Que sofria Confluxo de sangue Doze anos Ela disse Eu vou Eu fiquei sabendo Desse homem Jesus Que está curando Se eu ao menos Tocar na orla Do manto dele Eu vou ser curada Ela então Passa no meio Da multidão Cai de joelhos Diante de Jesus Diante não Atrás de Jesus Toca Na orla Do manto Jesus Naquela multidão Caminhando Parou e disse Parou 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 Alguém me tocou Pedro estava Do lado de Jesus Falou assim Você está de brincadeira Não é Jesus? Alguém te tocou Olha um monte de gente Te tocando aqui Jesus Você está de brincadeira Não é? Aí Jesus disse Não Pedro Alguém me tocou Com fé E aí eu pergunto Para você Muita gente Comunga Jesus Mas se você Comungar com fé Você será curado Você será Possuído Por um poder Do alto Não por um espírito Lá de mesa branca Não sei de onde Não Jogar tarô Nada disso Mas pelo poder Do alto A unção de Deus A graça de Deus Que vem no sacramento E depois da eucaristia Do batismo Nós temos a crisma Que recebemos O Espírito Santo Que o bispo diz Olha para o seu nome Que está lá no cartãozinho Não é? E diz Emmanuel Receba o Espírito Santo De Deus E a gente responde o quê? Quem foi crismado Aí levanta o braço Aí meu Deus Gente vamos pedir Que joga aqui uma mangueira Com água Para acordar esse povo Aqui Nós recebemos o quê? Amém Amém Eu quero Eu quero Essa é uma grande graça Outra graça Que nós recebemos Um outro sacramento O matrimônio As vezes nós estamos Padecendo por situações Porque a gente está Amancebado A gente está só junto Que a gente não pediu A benção de Deus Sobre o nosso matrimônio Nós não recebemos O sacramento Do matrimônio Que casa Homem e mulher Em Deus Mas a gente está junto Como é que você Quer a benção de Deus Se você colocou Uma barreira Para não recebê-la Acolha o sacramento Do matrimônio Acolha o sacramento Do matrimônio Na sua vida Se você não tem Nenhum impedimento Busque um padre Ah mas não tem Um dinheiro para casar Case com a mulher E com o homem Não é com dinheiro Não Peça a benção de Deus Para casar Não precisa de dinheiro Precisa de um padre Que abençoe a união E testemunhas Pronto Mas é uma graça Sobrenatural Entenda meus irmãos Existe uma graça A gente padece Porque não aproveita A graça Está passando um rio No nosso lado E a gente aqui Morrendo de sede Ah está com sede Ah estou com sede É aquela história Que diz Que o cara Era tão preguiçoso Era criança Tão preguiçoso Tão preguiçoso Que não queria nem comer E direito Estava indo no enterro dele E aí falou assim Ah Apareceu uma senhorinha Lá na janela Quem está aí Na rede Ah é João preguiça Ele está quase morrendo Morreu não Morreu não Vamos tomar aqui Uma banana para ele Comer Aí ele levantou É com casca Ou sem casca Ah está com casca Não pode ir para o cemitério Tipo assim A gente é desse jeito Passando uma benção De Deus Nos sacramentos Passando uma benção De Deus Pertinho de nós Na eucaristia Na palavra No grupo de oração E a gente fica morrendo De sede Ai ninguém me olha Ninguém me quer É ou não é Bata no peito Reconheça isso Eu reconheço Que mesmo consagrado Na canção nova Não tem uma ousadia De usar O poder de Deus Sobre a minha vida Sobre o meu ministério Sobre a minha escolha Sobre a minha consagração Sobre o dom que Deus me deu Na música Na pregação A gente fica sendo medíocre Para com isso Volta para sua casa Feliz Alegre Orando em línguas Quem vai de ônibus Para casa aí? Oh quanta gente Faça um grupo de oração Nesse ônibus Reze o rosário Os quatro terços Ore uns pelos outros Agora levanta o braço Fica aí do lado Orando um pelo outro No ônibus Só não reze para o motorista Para ele não repousar Mas o resto pode rezar Mas volte diferente Volte com alegria E olha gente Vai ter problema? Vai Vai ter dificuldades? Vai Mas se estivermos Revestidos do alto Passaremos Pelas provações Com mais facilidade Caminhando para o fim Um dos desenhos Que eu mais gostava Quando era criança Era He-Man Quem assistiu He-Man Levanta o braço Quem não sabe nem Quem é He-Man Levanta o braço Sabe não irmão? Tu é novinho assim Tu tá acabado hein Mas no filme Existe o príncipe Adam Que tinha que lutar Contra o esqueleto E o príncipe Adam Tinha um Animal de estimação Qual é o nome dele? Hã? Pacato Muito bem A senhora ali Blusa cheia de bolinha Respondeu bem Pacato Ora O nome já diz Como é que ele era né? Tipo o Júlio Pacato Aquela coisinha Pacato Medroso Ele era muito medroso Aquele animal Era um Como se fosse um Um leão Mas medroso Era pacato O nome dele Que boa De repente Quando vinha um perigo E Adam Se transformava No Re-Man Levantava a espada Pelos poderes De Cristo Eu mudei né De Cristo Claro né E ele De repente Sonava mais forte Falava até mais Mais grosso Assim E ele jogava Então Aquele raio Sobre O pacato E pacato Se transformava em Em Gato guerreiro Olha para o seu irmão Aí e fala assim Ô pacato Tá vendo algum pacata Do lado dele aí Ô pacato Fala aí Não 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 Fala para ele Olhando né irmão Ô pacato Volta para casa Como um gato guerreiro Meu irmão Balança O ombro dele aí Levanta quem está Sentado na arquibancada O pessoal ali Já está morrendo de calor Doido para voltar para casa Já Para Bahia Tem tanto baiano aqui Né minha gente Vamos ficar de pé Vamos pedir com poder O Espírito Santo Sobre nós Sim Às vezes nós somos Um pacato Somos Temos medo Somos limitados Aqui eu me recordo Do padre Fabrício Todo mundo se lembra dele Né gente Saudade né Voltar a pregar aqui Né gente Tem que voltar Padre O povo te ama Uma vez eu fui em missão Para os Estados Unidos Com ele E o padre Fabrício Ele é um Excelente pregador Né Excelente Mas a gente foi em missão Ele ficava com medo Assim né Medroso Medo de entrar nos Estados Unidos Paranalfanga Medo não sei de que Medo E a gente foi rezar Rezar um pelo outro E Deus me deu a imagem Do pacato Se transformando Num gato guerreiro E eu disse Padre o senhor é um pacato Aí ele com aquela vozinha dele É o que menino Né E ali ele disse Ele entendeu E eu clamei sobre ele O poder do alto Né Rezamos juntos Porque se você Ouvir Antes de entrar Aqui no palco Você vai ver Que ele está tremendo Mas quando ele sobe Aqui Pega o microfone E como homem de Deus Leva a palavra Para você Ele é um ungido Do Senhor Ele é um profeta E falando do Palio Fabrício Eu falo de cada um Dos meus irmãos Que sobem aqui Às vezes Para animar Vem aqui Para ser animador Para cantar Para vocês Nossa O microfone aqui Está melhor do que o meu Para cantar Para vocês Para animar Mas desanimados Porque a mulher Está doente Porque a filha Está doente A gente não tem Força para vir Para cá Como é que a gente Vai animar um povo Se a gente está desanimado Porque a gente Primeiro passa ali Naquela capela Ali atrás Se ajuda ali Dentro de Jesus E diz Senhor Manda sobre mim O teu Espírito Porque O teu Espírito É a força do alto E quando a gente Pega esse microfone Para cantar Para rezar Para fazer um show Para pregar Deus faz A sua obra Então levanta O seu braço Porque eu quero Que você clame Essa força do alto Hoje para você Você quer essa força? Você quer esse poder? Sim ou não? Sim ou não? Sim Você quer estar aqui Poderoso? Sim ou não? Sim Em nome do Senhor Então clame Clame o Espírito Santo Clame Clame o Espírito Santo Suas palavras Reze Peça que ele venha Com poder É a força do alto É a ele que nos dá Força Coragem A ousadia A intrepidez Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre nós Nesta hora Vem Espírito Santo Com o teu poder Vem com a tua unção Senhor Batiza-nos Senhor Nós clamamos a tua presença Vem sobre nós Vem Espírito Santo Age em nós Vem Espírito Santo Nós queremos Vem Espírito Santo Vem com o teu poder Tocar meu ser Tocar meu ser Pelo teu poder Pelo teu poder Pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Pelo teu poder Fluir em mim Fluir em mim Ponto com Assine já Assine já